Nós estamos fazendo a apresentação oficial do Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde. Vou passar daqui em diante a usar a sigla CIOX, que é mais fácil da gente se referir ao nosso centro. Na verdade, eles já estão prontos em operação já há alguns meses. Nós já apresentamos a direção técnica médica da FIFA no meio de março, fevereiro aliás, fevereiro em São Paulo, numa atividade conjunta que tivemos. E acho que é importante hoje nós podermos fazer uma apresentação geral sobre como vão se dar as atividades de operação conjunta realizadas pelo Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde das 12 sedes onde nós teremos atividades da Copa. Passo próximo, por favor. Essa preparação conjunta com as cidades-sedes vem se desenvolvendo desde 2011 e ela prevê, como eu disse, uma Câmara Técnica Nacional de Saúde que envolveu representantes das 12 sedes, tanto representantes dos municípios como do Estado, as diversas áreas do Ministério da Saúde, da Anvisa, da INS que estão aqui representadas, no sentido de produzir uma normatização, uma padronização dos procedimentos de vigilância sanitária e do atendimento à saúde no setor público e no setor privado. Tratou também a Câmara de estabelecer normas, desculpa, metas e priorizar quais eram as atividades necessárias e uma ação muito importante que foi a do mapeamento dos riscos. Então, em função de todo esse trabalho técnico, nós estabelecemos a nossa estratégia de organização que envolve um conjunto de atividades sob coordenação dos centros integrados. Passo próximo, por favor. Eu acho importante destacar uma questão que nós já estamos falando há alguns meses, mas nesse momento, mais do que nunca, é importante que seja ressaltado. Os eventos esportivos, eles não alteram a rotina de atendimento do nosso sistema de saúde, nem do sistema público e nem do sistema privado de saúde. Ou seja, nós teremos a continuidade das nossas atividades regulares em todo o país, inclusive nas 12 sedes. A experiência internacional, ela demonstra que apenas 1 a 2% do público dos jogos necessita de algum tipo de atendimento médico. Vou repetir. É muito pequena a procura por serviços médicos. 1 a 2% apenas vão procurar atendimento médico. 99,5% a 99,8% são atendidos na própria arena. São pequenos problemas de saúde que são resolvidos na própria arena, no próprio estádio. A necessidade de deslocamento para algum serviço de saúde, de referência, ele vai ocorrendo uma ínfima parcela de 0,2 a 0,5% dos casos. Isso tem um pouco a ver, inclusive, com o perfil. Por exemplo, na Copa de 2010, 70% eram adultos, jovens, entre 25 a 44 anos, 83% homens, 60% solteiros, 50% tinham nível superior e ficaram entre 17 a 20 dias como média de permanência no país. Então, este perfil também, de ser um viajante jovem, saudável, etc., também ajuda a esse perfil. Quando a gente olha, passo próximo, o que aconteceu na Copa das Confederações, que nós tivemos um público nas competições de 796 mil espectadores, participantes, nós tivemos apenas 1.361 atendimentos nas seis praças, nas seis arenas, onde nós tivemos atividade esportiva. Dos 1.361 atendimentos, apenas 35 resultaram em remoção. Exatamente validando essa experiência internacional, essa expectativa do que acontece nas arenas onde se realizam eventos esportivos. Passo próximo. É importante também destacar que, pelo conjunto de acordos estabelecidos, a regra prevê que o atendimento no estádio e nos arredores, numa faixa, num raio de aproximadamente 2 quilômetros, é de responsabilidade dos serviços médicos instituídos e sob responsabilidade da FIFA. Então, eu vou repetir, dentro da arena e numa faixa, num raio de 2 quilômetros em torno dos estádios, a responsabilidade pelo atendimento é da FIFA. A partir daí, deste raio, o plano de assistência local, ele ocorrerá sob responsabilidade das secretarias municipais e das secretarias estaduais de saúde, já integrado com o atendimento médico que é realizado sob responsabilidade da FIFA. Quais são as responsabilidades, passo próximo, por favor, responsabilidades do Centro Integrado de Operação do CIOX Nacional? Nós coordenamos as ações do Ministério da Saúde, da Anvisa e da ANS durante a Copa do Mundo. Também temos a responsabilidade de detectar, avaliar, monitorar e responder aos eventos relacionados à Copa do Mundo e representar o Ministério da Saúde no sistema integrado de comando e controle do governo federal, que atuará sob responsabilidade e coordenação do Ministério da Justiça. Então, envolvendo as distintas áreas de atuação. Então, nós teremos o nosso CIOX Nacional e a participação neste Centro de Comando Integrado, este sistema de integrado de comando e controle do governo. Então, nós teremos 13 CIOX, o CIOX Nacional e os 12 CIOX estabelecidos em cada uma das cidades, envolvendo cerca de 1.500 profissionais aqui em Brasília e nas demais, não só no Federal, mas Brasília também nós temos aqui o CIOX do Distrito Federal e as demais sedes. Quais são as atividades que nós estamos, que estão sob nossa responsabilidade? A vigilância das doenças transmissíveis de saúde ambiental e de saúde trabalhador. Há respostas às emergências de saúde pública. Há situações de urgência e emergência, inclusive aquelas que envolvem a Força Nacional do SUS. As atividades de vigilância internacional de eventos de saúde pública. Há vigilância sanitária em pontos de entrada, portos, aeroportos, nas fronteiras, nos serviços de saúde e que envolve também a vigilância sanitária de alimentos. Há gestão, há regulação, os laboratórios, logística e toda atividade de comunicação e as ações de promoção e prevenção à saúde de doenças. Então, um conjunto de ações bastante amplas que são a responsabilidade do setor saúde nessa área. Passo próximo. Nesse próximo slide, a gente vê bem quais são as fases operacionais e o período de ativação e desativação da nossa estrutura. A ativação ocorrerá no dia 28 de maio, amanhã. A desativação será feita no dia 23 de julho. Portanto, nós teremos 57 dias de atividades. Com uma equipe técnica composta por secretaria executiva, vigilância em saúde, vigilância sanitária, assistência e urgência, administração e logística, área de tecnologia, assessoria internacional, comunicação, ou seja, técnicos das equipes que vão, de fato, compor um coletivo responsável por essas áreas. Como é que será a operação? Nós teremos, de 28 de maio a 8 de junho, a fase de concentração, que é caracterizada pela chegada dos turistas e das delegações. Então, é a nossa fase de concentração. Nós teremos o primeiro tempo, usando aí o jargão futebolístico, que só não vai dar para ter disputa de pênaltis. O primeiro tempo, ele vai do período de 9 de junho a 20 de junho. E tem como característica o período que vai da abertura aos primeiros jogos por sério. A experiência já da Copa das Confederações e de outros eventos, significa o seguinte, que o período crítico são os dois primeiros jogos. A partir do terceiro, a estrutura toda está bem já azeitada, todo mundo está bastante ciente do que tem que fazer. Então, primeiro tempo, bastante, vamos dizer assim, instigador para nossas estruturas montadas, não só em Brasília, como nas nossas 12 sedes, sob coordenação das secretarias estaduais e municipais de saúde. O segundo tempo, que vai no período de 21 de junho a 2 de julho, tem como característica o período de maior atividade de fluxo interno. Teremos o período da prorrogação, que vai de 3 de julho a 14 de julho, cuja característica é o encerramento e o retorno dos nossos visitantes para a origem, não só dos estrangeiros, mas também do fluxo interno de turismo que nós teremos. Temos que lembrar que também é importante o deslocamento dos brasileiros neste período. E o fim de jogo, que vai de 15 de julho a 23 de julho, período no qual nós faremos o monitoramento e a avaliação. Posso passar assim o slide, por favor? Bom, nossos locais decisivos para atuação, tanto do ponto de vista da assistência como da vigilância durante a Copa, eles não se restringem às arenas onde acontecerão jogos e aos arredores. Nós teremos também atividades importantes nos hotéis oficiais, nas cidades-sedes, tanto no que diz respeito a bares, restaurantes, rede hoteleira, a rede assistencial, os serviços de pronto-atendimento, o SAMU. Nos também obriga a uma ação importante nos lugares onde ocorrerão as fanfests e as outras festas, em muitos lugares, mesmo onde não vai ter fanfests, vai ter telões onde o público vai assistir os jogos juntos, portanto terão uma contingente de aglomeração de pessoas importante. nos centros de treinamento, onde as seleções estarão concentradas e nós também teremos um fluxo grande de jornalistas, e também de torcedores que vão lá à procura do seu ídolo, tentar acompanhar o que está acontecendo. E naturalmente nos municípios turísticos, porque a gente sabe que muitos dos participantes aproveitam para conhecer outros municípios turísticos, que inclusive não receberão jogos, mas que serão objeto de um afluxo de turistas bastante importantes. Próximo, por favor. Nas situações de emergência, nós podemos dizer que as 12 cidades-sedes, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais estão muito bem preparados. Nós temos planos de emergência, planos de contingência e planos de ação formulados, pactuados, implantados, já submetidos a treinamento das nossas equipes, tanto para acidentes com múltiplas vítimas, emergências epidemiológicas, acidentes com produtos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, e para desastres. Inclusive, prevendo a integração público-privada, já que as maiores operadoras de plano de saúde, por meio da ANS, estão integradas nesse esforço dos planos de atendimento, dos planos de emergência, dos planos de ação que estabelecemos. No próximo slide, por favor, a gente dá aqui um pouco do exemplo de como é que vai funcionar o plano de ação de atendimento de múltiplas vítimas. Prevendo que a gente tenha um acidente com múltiplas vítimas, a informação local pelos técnicos que estarão atuando nas arenas, tanto do Ministério da Saúde, mas principalmente os técnicos dos municípios e das Secretarias Estaduais de Saúde, eles informam o CIOCS regional, que imediatamente fará duas formas de comunicação. Ele comunicará ao Centro Nacional, depois de ter avaliado o quadro e a necessidade desencadear medidas, porque, como eu disse, podem ser eventos que não necessitam o desencadeamento de uma ação integrada, ou seja, que são objeto de resolução no próprio nível local, pela complexidade do fenômeno. Então, eles comunicam o Sistema Nacional e o Sistema Nacional faz, o CIOCS Nacional faz a articulação da rede envolvendo o conjunto de profissionais, estruturas e operações necessárias para o enfrentamento da situação. Ao mesmo tempo, também há o aviso, a comunicação ao Centro de Integrado e Controle Regional, que envolve todos os órgãos envolvidos, de tal maneira que o Comando Nacional pode desencadear, por exemplo, as ações relacionadas a trânsito, a um conjunto de outras necessidades que se façam adequadas àquele tipo de informação. Então, o plano de ação, ele estabelece competências, responsabilidades, ações que estão atribuídas a cada um dos integrantes deste esforço de organização. Passo próximo. No plano de ação de atendimentos de múltiplas vítimas... No plano de ação de atendimentos de múltiplas vítimas, o Ministério da Saúde, uma vez acionado pelos CIOCS regionais, ele tem estoque de medicamentos e insumos em Brasília para o envio com apoio do Ministério da Defesa. Caso haja necessidade, o governo federal tem capacidade de montar em até nove postos médicos serviços avançados com profissionais da Força Nacional do SUS, que não envolvem os profissionais da própria localidade, que numa situação estarão já envolvidos, já atribuídos na responsabilidade de atender ao fenômeno local. Então, a capacidade de deslocamento, certo? E foram capacitados para isso 10 mil profissionais para atuar em casos de desastre. Naturalmente, esse é um grande legado que fica para o Brasil, porque essa mesma estrutura, ela está pronta para atuar em qualquer situação, como, por exemplo, nós já tivemos oportunidade agora de desenvolver, por ocasião, por exemplo, das cheias do Rio Madeira, em que nossa Força Nacional do SUS já atuou de forma competente. Nós tivemos, por exemplo, nas questões que envolveram lá em Rio Grande do Sul, Santa Maria e Ação. Então, nós temos outras experiências. Então, cada vez mais, o Brasil vai se preparando a trabalhar, não só com grandes eventos, mas também como desastres, acidentes com múltiplas vítimas. Próximo, por favor. Para a situação de atendimento de emergência, é importante destacar que nas 12 cidades-sedes nós temos uma ampla e qualificada rede de atendimento. São 531 unidades do SAMU, aí incluindo ambulâncias, motolanças, embarcações, unidades de transporte aéreo. 66 unidades de pronto-atendimento UPAs, 24 horas. 71 hospitais de referência do SUS, sem contar a rede privada, que atuará de forma integrada. É importante destacar isso. E 30 equipes da Força Nacional do SUS, também previamente preparadas e destacadas. Então, essa é a estrutura de assistência. Próximo. Falar um pouquinho da estrutura de vigilância em saúde e detecção. Nós nos preparamos, o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais, para detectar a introdução de novas doenças ou qualquer alteração do padrão epidemiológico do Brasil. Tá certo? Nós não temos maiores preocupações, a não ser aquelas que nós já fazemos usualmente do ponto de vista de monitoramento das doenças. Tá certo? Quero deixar bastante claro aqui que a situação da dengue no Brasil, como nós estamos reiteradamente colocando, ela vem se comportando numa forte regressão. Neste momento, nós temos uma diminuição de 65% dos casos em todo o país, de 78% dos óbitos. Mesmo o estado de São Paulo, ele teve o pico de casos na semana de 17 a 21 de abril e de lá para cá já houve uma redução de 82%. Não sei se todo mundo consegue ver, mas essa é a curva. O pico da transmissão em 17 de abril está aqui na minha mão, infelizmente, que não sei se todo mundo consegue ver. Tá certo? Mas aqui mostra a redução, a tendência. E a única das 12 cidades que ainda tem transmissão da doença, mas também mantendo a mesma tendência, é a cidade de Salvador. Então, São Paulo e Salvador e chegarão nas duas próximas semanas aquilo que a gente já vinha reiteradamente colocando, uma situação de controle da doença. Nas 10 demais cidades-sedes, a situação é de absoluto controle, tá certo? A transmissão terminando e em duas semanas praticamente chegando a zero. Quero destacar também que nós contamos com milhares, nós estamos falando de mais de 230 mil estabelecimentos de saúde em todo o país, preparados para dar suporte ao atendimento, não apenas nas cidades-sedes. E isso eu me refiro não só às ações de assistência, mas ao conjunto de ações de vigilância que nós temos em nosso país. Depois eu falo um pouquinho mais, quando eu me referi a uma outra questão, sobre os cuidados com sarampo, com pólio, né? Que são algumas questões aí que têm sido objeto de repercussão, mas eu já me refiro. Do ponto de vista da vigilância sanitária, eu também quero deixar destacado que o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais, a partir da Copa, constroem um avanço do ponto de vista da organização que deixa um grande legado para o Brasil. Nós temos resoluções específicas da Anvisa que estão sendo implementadas para eventos de massa, tanto relacionadas à qualidade e segurança dos serviços de alimentação, dos serviços de saúde e do controle sanitário sobre entradas de bens e produtos para uso em eventos de massa, que deixam um saldo, até porque nós não teremos apenas a Copa do Mundo como um grande evento de massa. O Brasil, como todo mundo sabe, vai sediar a Olimpíada em pouco, num curto espaço de tempo. E nós temos, só para lembrar, o Carnaval, o Réveillon e outras grandes festas populares, que se constituem como eventos de massa e que fazem parte desse calendário já das nossas atividades, para as quais nós, a partir de agora, sempre estaremos muito mais bem preparados, aprendendo muito com esses preparativos que fizemos para a Copa. Quero destacar que nós temos 12 planos de vigilância sanitárias elaborados e implantados em cada uma das cidades que serão sede da Copa. Nas arenas, onde nós teremos a FanFest, onde nós teremos o público assistindo junto, nos telões, os jogos, nós faremos avaliação, inspeção sanitária, estabelecimento de saúde e os serviços de alimentação, sob responsabilidade do serviço de vigilância sanitária municipal e estadual. Estamos desenvolvendo uma categorização do serviço de alimentação, que é muito importante, semana que vem a gente vai estar divulgando em mais detalhes isso. Fizemos cursos online de boas práticas para manipuladores de alimentos e uma série de atividades de qualificação, como eu disse, na perspectiva da segurança sanitária. Pode passar próximo. Outra estratégia importante que tem a ver, inclusive, com a tradição do nosso país e nós não poderíamos tratar de maneira diferente é a intensificação da distribuição de preservativos nos hotéis em articulação com a própria rede hoteleira. Nós estaremos, três dias antes, né, da Copa? Três dias antes do jogo inaugural, nós estaremos lançando uma campanha chamada Proteja o Gol, o nome é bem sugestivo mesmo, Proteja o Gol, em parceria com o programa das Nações Unidas para HIV e AIDS, a UNAIDS, está certo? Estaremos oferecendo testes rápidos, aconselhamento, por meio de unidades móveis nas 12 cidades-sedes e a nossa meta é zero de novas infecções por HIV, zero de discriminação e zero de morte relacionada à AIDS. Outra coisa muito importante, passo próximo, e aqui tem um grande legado para o Brasil, diz respeito à orientação aos visitantes, até porque não é um trabalho feito para a Copa, né, mas a Copa nos oportuniza hoje ter uma comunicação, nós queremos que o Brasil cada vez mais seja um país de turismo, um país de turismo de negócios, né, que haja efetivamente, né, um compartilhamento com os estrangeiros das nossas belezas, das nossas riquezas, então nós estamos fazendo uma orientação aos visitantes, que é uma campanha de comunicação chamada Saúde do Viajante, inclusive lançada, eu já tinha retornado, mas o Jarbas lançou lá em Genebra com um grande sucesso, né, muitos países elogiaram a Organização Mundial de Saúde, vários países já pediram para poder compartilhar, adaptar para suas realidades esse material, é uma campanha com peças que serão afixadas em locais públicos, onde haja grande circulação de pessoas, nas unidades de saúde e na rede hoteleira, com orientação sobre hábitos saudáveis, as doenças mais comuns no Brasil e o material sempre disponibilizado em português, inglês, espanhol e em francês. Essa orientação, que vai estar disponível em cartilhas, em folders, em... como é que chama aquele negócio mesmo? Prisma, prisma, em prisma, em vários materiais, né, ele orienta... Ponto, tem um prisma aqui, é esse aqui. Nós vamos usar várias estratégias de comunicação e, como eu disse, ele, inclusive, não tem uma alusão específica à Copa do Mundo, porque é um material que será trabalhado, do ponto de vista da relação com os viajantes, o tempo inteiro, a partir de agora, como um instrumento importante do governo brasileiro, das autoridades sanitárias, das autoridades que cuidam dos problemas de saúde nos municípios e nos estados, para lidar com os nossos turistas. Inclusive, com o lançamento do portal de saúde do viajante, com as informações sobre os preparativos para viagem, com os cuidados durante a permanência no Brasil, um guia de serviço de atendimento, que também estará nas quatro línguas, em português, inglês, francês e no espanhol, que já pode ser acessado, já está disponível, né, e é muito importante, porque as pessoas vão viajar, querem orientação segura, inclusive, antes de virem para o seu destino, e eles terão a possibilidade, não só antes de se prepararem, mas durante a estadia no Brasil, contar com um ponto de apoio muito rico de informações, informações seguras. Nós estamos também lançando um aplicativo de saúde, esse foi construído especificamente para a Copa, sem custos, tá certo? Mas é um legado que ficará depois da Copa do Mundo, nós, inclusive, vamos mudar a formatação dele para ser um instrumento de comunicação com os viajantes, tá certo? Então, ele está aqui disponível, é um aplicativo muito simples de ser utilizado, disponível para tablets e para smartphones, com orientações aos usuários sobre sintomas cuidados com as doenças, mais comuns, tem mapas do serviço público e privado de saúde em todo o país, orientando qual é o hospital mais próximo, onde tem a farmácia mais próxima, ele usando outros aplicativos automaticamente, da onde ele está, ele consegue escolher o hospital, a farmácia, né? Vai estar disponível em português, inglês e espanhol, esse só não tem o francês, que tem nos outros, mas tem em português, inglês e espanhol, e é muito fácil de usar. Eu estou aqui com o meu, tá certo? Ele vai brincando com as arenas, com as 12 arenas de fundo, ele tem o menino e tem a menina para ser escolhido, né? Você faz quando você vai entrando nele a primeira vez, você baixa gratuitamente e tal, você tem a possibilidade de dizer, olha, Arthur, que ouro, você está muito bem. Eu não vou confirmar, eu vou cancelar, eu vou aqui dizer que eu não estou bem, né? Não, eu estou bem sim, obrigado, vou confirmar. Automaticamente, eu vou ganhando pontos, tá certo? E vou conseguindo trazer essa informação, ele não individualiza. Os órgãos de vigilância que recebem essa informação, eles não sabem quem é a pessoa, mas eles sabem aonde ela está e quais foram o conjunto de sinais e sintomas que ele apresentou. Deixa eu colocar aqui, para a gente poder ver aqui o... Me ajuda aqui, que eu estou colado. A gente está com os telões aqui, tá bom? Mostra aí, mostra para mim que ele está mais fácil. Então, você está muito bem? Confirmar. Vamos lá, vamos botar eu não estando muito bem. Aí, quando ele diz que não está muito bem, ou que ele está mal, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma tela para ele identificar quais são os sintomas. Então, por exemplo, eu estou com tosse. Morrer de dor de garganta, tá certo? Com falta de ar. Mas eu não estou com o diarreia nem com o vómito, não. Dá ok aí, tá certo? Obrigado pelas informações. Não deixe de procurar o serviço de saúde mais próximo, etc. Então, ele não dá nenhuma orientação sobre diagnóstico, não dá nenhuma orientação sobre como ele tem que se cuidar, mas ele automaticamente orienta o usuário a procurar o serviço de saúde. E o que é importante? Com essa brincadeira que nós vamos fazer, com esse jeito interativo, a estratégia é conseguir construir um processo de monitoramento que possa identificar precocemente tendência, e é isso que o sistema faz, ele nos dá tendência, tá certo? De possibilidades de síndromes ou mesmo de algumas enfermidades transmissíveis que são mais importantes. Na verdade, a experiência internacional, pode postar o próximo, tá certo? Tem mostrado pra gente que essa ferramenta pode ser bastante útil. Por exemplo, nos Estados Unidos e Canadá, o monitoramento da síndrome gripal tem sido feito em Porto Rico, dengue, leptospirose, síndrome gripal, tem sido utilizada uma ferramenta semelhante, em que é possível para os responsáveis pela vigilância epidemiológica identificar tendências com os pontos que aparecem na tela a partir de síndromes que esses sintomas significam, né? A análise desses sintomas significam e indicam a antecipação, inclusive, da presença de uma certa enfermidade, o que nos permite agir de forma antecipada a partir da informação que é essencial quando a gente pensa em vigilância epidemiológica. Após a Copa, a gente vai mudar o layout, tá certo? Mas vai continuar trabalhando e estimulando aos turistas que vêm ao Brasil que diariamente passem essa informação. Então, ele vai mudando de arena, ele vai ganhando ponto. De fato, ele é bastante interativo, né? Para que as pessoas possam ter adesão. É uma maneira de fazer vigilância epidemiológica participativa, ou seja, envolver o próprio usuário, o próprio cidadão, o próprio turista num conjunto de informações que possam nos ajudar a antecipar o processo de intervenção. Bom, gente, olha, é o conjunto de informações que eu gostaria de apresentar. Reiterar mais uma vez o que dissemos em fevereiro, o Brasil está pronto, junto com os governos estaduais e com os governos municipais, a cumprir o seu papel do ponto de vista da Copa, dos preparativos para a Copa. Na verdade, nós tratamos o tempo inteiro, e esse foi um compromisso que nós fizemos desde o começo com as 12 sedes, foi que a gente não fizesse algo que fosse para a Copa, mas que fossem ganhos efetivos para isso, ou seja, que nós pudéssemos aperfeiçoar a nossa rede de urgência, a nossa rede de assistência, que nós pudéssemos aperfeiçoar as ações de vigilância sanitária, as ações de vigilância e prevenção das doenças, a nossa capacidade de agir de forma integrada. Então, assim, acho que nós chegamos preparados, acho não, tenho a convicção de que nós chegamos preparados, e mais do que isso, nós demos passos consistentes para ter um sistema de saúde integrado entre União, Estados e Municípios, mais fortalecido para lidar com grandes eventos e proteger a vida não só dos turistas estrangeiros, mas dos turistas brasileiros e dos brasileiros que participarão dessa grande festa, das manifestações de alegria do povo brasileiro, curtindo esse evento fantástico que é a Copa do Mundo. Música 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 Música